Você que está procurando segurança, condomínio fechado, cidade de Mongaguá, lá do praia. Isso mesmo é o que você está ouvindo, condomínio fechado, que oferece, além das vagas de garagem, que são individuais, oferece um sobrado, que tem piscina, espaço do guerreiro e ainda é novo. Vamos conhecer? Então, vamos lá! Vale lembrar, pouquíssimas unidades disponíveis, pouquíssimas. O condomínio tem no total nove sobrados, uns deles tem sacada, outros não. Mas independente disso, olha que charmoso, vamos conhecer esse aqui. Olha que coisa linda demais, esse sobrado em condomínio fechado, cidade de Mongaguá. Vamos conhecer. Antes de subir, olha o tamanho da sala que você vai ter. Esse é o tamanho da sala que você vai ter aqui na cidade de Mongaguá. Vale lembrar que quem fala é Marcel. Se você não é inscrito no canal, então já se inscreve no canal. Se você tem alguma dúvida referente a esse imóvel, é muito simples. Só encaminhar através do WhatsApp a sua dúvida, caso você queira um atendimento personalizado. Ou pode fazer um comentário, que vai ser um prazer imenso tirar todas as suas dúvidas referente a esse sobrado. Medida, valor de IPTU, tudo isso está na descrição do vídeo. Aqui um vídeo bem direto ao ponto para você realizar o seu sonho de ter um imóvel e ainda condomínio fechado com piscina. Piscina e vida boa. Piscina bem ampla, por sinal, aqui no fundo do imóvel. E o espaço do guerreiro. E o melhor, hein? Olha o tamanho da bancada que você tem para fazer aquele churrasco. Muito bacana para você, sua família ou os seus amigos. Vamos conhecer agora os dormitórios? Então, vem comigo. Detalhe importantíssimo. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato. Aqui no caso tem até o interfone. No caso, vem a Pixar. Aqui é o lavabo. Muito bacana mesmo. E agora vamos subir para você conhecer lá em cima. Vamos lá. Vamos conhecer. Subindo as escadas. Vamos lá. Digo isso que o imóvel, ele aceita financiamento. O valor do imóvel. Já até te passei no início do vídeo. Como eu já te informei. E aqui vem os dormitórios. Olha. Primeiro dormitório. E aqui é o segundo dormitório. Vale lembrar. Na verdade, são duas suítes. Isso é muito bacana. Porque você ganha com unidade. Olha o luxo. Muito bacana mesmo. Agora. Aproveita. Poucas unidades. Ainda dá tempo de garantir a sua. Ainda esse ano. Isso mesmo. Ainda dá tempo de garantir a sua unidade. Vamos conhecer aqui a outra unidade. No caso. Dúvidas. Vem fazer a visitação. Manda um WhatsApp para mim. Vai ser um prazer imenso tirar todas as suas dúvidas. Referente a imóveis aqui na cidade de Mungaguá. Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.